Olá, eu sou a Vanessa, professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, colaboradora na proteção dos animais. Eu venho aqui expressar minha grande admiração e meu apoio ao vereador Toninho Vespoli. Ele sempre lutou por uma cidade melhor, atuando em diversas áreas, dentre elas educação, melhoria para a construção dos bairros, e a pauta animal, sendo aprovado muitos PLs de sua construção. Ele sempre pensa numa cidade educadora, numa cidade melhor, e eu admiro muito que ele coloca, de fato, em prática uma gestão democrática, que é ouvir a comunidade, é dar uma escuta para juntos, a partir da prática das pessoas, da escuta das pessoas, construir, pensar em PLs, em propostas, em soluções. Então, acredito que esse é um grande diferencial dele, esse acolhimento e essa escuta para as pessoas, pensando realmente numa cidade melhor, numa educação de qualidade pública. e minha grande admiração é que, de fato, ele tem a pauta animal, a coletiva da pauta animal é construída e pensada, proposta para os animais, que às vezes tem ainda uma invisibilidade muito grande. Então, aqui vai a minha grande admiração e apoio ao Toninho Vespoli. Iratidão.